Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vou falar de Paula Dias. É, gente, o que aconteceu em vários meses que não posta um vídeo no canal? Na semana passada, disse que semana seguinte iria continuar, iria postar os vídeos, mas até agora, gente, nada, nada. Ela está, é claro, inclusive, bastante presente no Instagram, postando algumas coisas referentes a trabalho, gente, mais nada, mais nada mesmo. Inclusive, né, eu tenho notado que a filha está aparecendo bem pouco, gente, bem pouco também no Instagram da mãe, é, gente. Quem mais aparece aí é a namorada da Carol. Em relação a isso, gente, não vou falar nada, cada um tem uma opinião e, é claro, a opinião de todo mundo é válida, gente, desde que seja com respeito. Vamos falar de um assunto bem mais sério que eu venho, né, aí, notando há um bom tempo. Algumas pessoas também têm me procurado para falar sobre o assunto. Inclusive, gente, um tempinho atrás eu fiz uma resenha falando sobre isso que, na época, tinha acontecido. A Carol não gostou, gente, inclusive tirou um printzinho da capa do meu canal e colocou lá no Instagram dela. Isso mesmo, gente, ela ficou bem chateada. Ali eu não disse nada de mais, apenas que a mãe dela, aliás, os pais dela, deveriam estar um pouco mais ligados em alguns sinais que a Carol pudesse estar dando de não estar bem, gente. Isso é muito sério mesmo. Não é brincadeira, eu também sou mãe, desejo o melhor para a Carol, mas me parece que alguma coisa está faltando para ela, gente, sim. Me parece que alguma coisa está faltando. Até porque ela é muito nova, ainda vai aprender muita coisa, né, gente, ainda está começando a vida. Mas eu entendo também que a Paula criar e educar uma filha sozinha não é fácil, gente, não é fácil mesmo. Então, eu creio que não sei, né, se o pai está dando esse suporte para elas, principalmente para ela, né, para a Carol, que ainda é uma adolescente. E o que mais me chocou, gente, novamente foi a marcação no pulso da Carol. Eu não sei se aquilo ali, né, foi alguma coisa que ela fez, assim, às vezes mexendo em alguma coisa dentro de casa. Eu não sei, gente, mas me parece preocupante, sim. Realmente me parece preocupante. E, né, se não estiver fazendo, claro, eu creio que não, gente, se não estiver fazendo por engajamento. Algumas pessoas até comentaram, ah, se ela ficou chateada com você, provavelmente aquilo ali é ela mesma que está fazendo. Só para ter aí, né, gente, engajamento no Instagram e tal. Eu creio que não, gente. Espero que não. Creio que realmente ela esteja passando por um momento complicado, conturbado ali na vida dela, sem saber para onde ir. E os pais talvez não tenham conseguido ainda ajudar a filha. Achei preocupante, sim. Ela pintou o cabelo ontem, né, ela pinta, acho que de vermelho. E ao mostrar a caixa de tinta, ela mostrou o pulso aí machucado. Gente, vou deixar uma foto bem rapidinha para vocês darem uma olhada e deixar a opinião de vocês. É claro, como eu disse, com muito respeito, porque estamos falando ainda, né, gente, de uma vida de adolescente. Então, vou deixar a fotinha para vocês e comenta aqui embaixo o que vocês acham, qual a opinião de vocês. Se vocês têm casos, gente, ou tiveram casos assim na família e qual foi aí a melhor decisão tomada nesse momento. Beijo, beijo, deixa o like, gente. Não esquece, compartilha. Tchau! Tchau!